A regeneração da Mata Atlântica. Nos últimos 20 anos, a área de florestas cresceu mais de 7%. É o que mostra um levantamento feito pelo INPE, em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica. Há 45 anos, o seu Walter chegou em São Lourenço da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Em quatro décadas, ele não só trabalhou para manter a Mata Atlântica, como aumentou a área verde. Um dos resultados é a visita frequente de uma família de antas e até mesmo de uma anta albina, uma espécie rara. É uma realização de saber que está sendo preservada. Não só eu, eu sou um dos que colaboraram e colaboram com isso, mas é gratificante. Nos últimos 20 anos, a Mata Atlântica passou por um vigoroso processo de aumento de área de regeneração. No ano 2000, a extensão de florestas era de quase 34 milhões de hectares. Agora, passa de 37 milhões. Isso significa que, em média, a área preservada cresceu 127 mil hectares por ano. No agregado, essa área está mais ou menos estável. Esse crescimento é compensado pelo que a gente perde. A gente precisa agora realmente ir na direção da restauração. Além disso, o desmatamento foi reduzido em 9% no ano passado, em relação a 2019. Os dados são da Fundação SOS Mata Atlântica, com informações do INPE. O estudo revela ainda que, dos 17 estados com Mata Atlântica, 8 estão próximos do desmatamento zero. Por outro lado, as áreas desmatadas em São Paulo e Espírito Santo cresceram mais de 400%. Para Chico Graziano, ex-secretário do Meio Ambiente de São Paulo, a porcentagem é alta. Mas, em números absolutos, é possível perceber que o aumento não é expressivo. Ou seja, o índice elevado produz uma falsa percepção. Em São Paulo, passou de 43 hectares para 218. E, no Espírito Santo, de 13 para 75 hectares. Graziano também reforça que o desmatamento nas regiões metropolitanas e no litoral está ligado principalmente à expansão imobiliária e ao turismo. Onde nós verificamos isso? Nas áreas urbanas. Não tem nada a ver com agricultura, com pecuária. Então, são loteamentos, especulação imobiliária. Mas o remanescente do estado de São Paulo é de 5 milhões e 670 mil hectares. Ou seja, a Mata Atlântica está no patamar bastante bem conservado aqui em São Paulo.